Música Um prazer, uma honra e um orgulho de estarmos juntos com a Summit Prom Nesse festival de design que entra na sua quarta edição Isso eu acho que é um grande feito Nunca eu acho que a gente conseguiu de uma maneira tão consistente Dar passos que ano a ano a gente consegue trazer mais parceiros E fazer com que esse evento que de fato é uma grande plataforma da economia criativa Se consolide, ele está consolidado Música O DW promove a criatividade em um grande circuito pela cidade de São Paulo Com eventos simultâneos e independentes E para falar mais sobre esse grande sucesso e a tão esperada quarta edição do DW O idealizador do Design Weekend, Lauro Andrade Tudo bem, Lauro? Tudo bem, obrigado novamente pela presença de vocês que muito nos orgulha e honra Lauro, o DW compartilha cultura, conhecimento e experiências O que você adianta para a gente? Muitas novidades para essa quarta edição tão esperada? Sem dúvida, o nosso grande desafio desde a primeira edição é juntar e integrar o setor criativo com o setor produtivo Principalmente no momento de incertezas como a gente vive A criatividade e a inovação são temas essenciais Tanto para os negócios quanto para a vida dos cidadãos de maneira geral A primeira grande novidade desse ano é que a gente passa a ter cinco dias ao invés dos quatro Fortalecendo muito as atividades dos distritos de design Então fortalecendo tudo o que acontece em regiões como Gabriel Monteiro da Silva Avenida Paulista, os Jardins, a Vila Madalena Os shoppings de design, o próprio Jockey Club com atividades muito bacanas E trazendo conteúdos também internacionais Que o Brasil definitivamente entrou na rota desses grandes eventos E das pessoas interessadas no segmento E sem dúvida nós teremos a melhor edição de todos os tempos Sem dúvida, a cada edição a cidade inteira se mobiliza E a gente já está ansioso esperando o que vem por aí, Laura É muito trabalho, dedicação para um resultado bom como esse É, o que a gente costuma dizer é que é uma criação coletiva Não é um trabalho somente nosso Na verdade nós somos uma pequena parte dessa grande articulação E desde as mídias como vocês, que nos apoiam desde o primeiro ano Quanto os lojistas, os professores, as universidades, as escolas, parques, praças Eles são os heróis, eles são as verdadeiras forças motrizes desse movimento do design brasileiro Que sem dúvida é uma ferramenta fundamental para a inovação e competitividade desse país E para a melhoria da vida das pessoas e dos cidadãos Isso aí, e aí para você que é fã do Design Weekend Ou você que ainda não conhece Agende-se, né, Lauro? De 12 a 16 de agosto agora tem DW Lauro, muito obrigada É sempre muito bom falar com você Parabéns pelo trabalho lindo que você realiza Obrigado, esperamos vocês lá Obrigado Obrigado por assistir